Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja bem com vocês também. E o vídeo de hoje, gente, vai ser a nossa compra. É só pra repor mesmo as coisas que estavam faltando, mesmo no armário, na geladeira, né? E vai ter, assim, algumas coisas que vai faltar ainda pra comprar, mas eu vou deixar pra comprar no outro dia, né? Se Deus quiser. E assim, gente, eu fiz essa compra ontem, no dia 29, e tô gravando e postando hoje pra vocês no dia 30, tá? Tudo assim, tempo real. Ontem eu cheguei muito cansada, gente, porque eu fui de ônibus e voltei de ônibus também. Então aqui reduziu o horário de ônibus, aí eu tive que trazer as coisas na cacheta, minha irmã foi comigo pra me ajudar. E ela veio também pra me ajudar. Pra quem não sabe, ela mora em outra cidade, bem pertinho aqui também, é uma cidade vizinha, né? Então ela veio pra me ajudar, as compras veio na cacheta, aí acabou que eu fui fazer janta, fui dormir, porque eu fiquei muito cansada. E a Yasmin também ficou cansada, porque a gente ficou, assim, quase o dia inteiro lá na outra cidade, né? Porque, assim, as coisas na outra cidade é bem mais barata, né? Bem mais em conta. E pelo cansaço, gente, eu fui e acabei dormindo, né? Capotei. E a Yasmin capotou. Já vai deixando o like de vocês, porque vocês estão assistindo os vídeos e não está deixando o like de vocês, tá? Me ajuda muito, gente. É muito importante você estar deixando o like de vocês, tá? Deixando o joinha, que o YouTube vai entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vai indicar pra mais pessoas assistirem. Se você for novo por aqui ou nova por aqui, se inscreva no canal, tá? E seja muito bem-vindo. E vamos lá pro vídeo! Gente, eu vou começar por aqui, ó. Foi esses secos aqui, né, mostrar pra vocês. Eu comprei esse biscoito aqui, ó. Essa rosquinha aqui de leite da Marilã. Tá até aberta, né? Que eu já abri pra gente tomar café. Eu tomei café hoje cedo, abri ela. Aqui tem essa bolacha de água e sal. Creme crack. Ela aqui tem um pacotinho aberto, o outro tá fechado, né? Tem que despejar. Essa outra bolachinha aqui, ó. Maisena. Uma delícia também. Aqui, gente, ó. Tem quatro massas de bolo. Dessa marca aqui, ó. Lunar. Lunar Premium. Eu vou testar. Eu nunca testei dessa marca aqui, não. Né? Tava um em pouquinho. Quando tem massa de bolo na promoção, gente, eu sempre tô comprando. Então, ó. Comprei duas de chocolate. Uma de coco. E outra de cenoura. Aí eu vou ver se é muito... Se é boa, né? Aí que se for boa, eu sempre vou tá comprando. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas essa compra aqui, ó. Eu fiz no supermercado ABC. É... Tem vários lugares, tem várias cidades que tem esse supermercado, né? Esse supermercado ABC. Então, dessa vez eu comprei lá. Eu tô sempre trocando, assim, de supermercado, gente. Pegando promoção, né? E, assim, as coisas estão caras pra todo lado, né, gente? Então, aqui eu já mostrei pra vocês, né? Quatro massas de bolo. Aqui, ó. Comprei um filtro de café pra repor mesmo. Que aqui tem um pouquinho. Comprei mais, porque aqui usa muito, né? Comprei um pote de café, porque eu abri um esses dias. Né? E pote de café, quando for acabar, a gente vai sempre repondo. Eu sempre tô gostando... Eu sempre gosto mesmo dessa marca aqui, ó. Forte. Aqui é uma batata palha, né? Da Yoke. Tradicional. Eu gosto muito, assim, de fazer estrogonofe. Essas coisas, assim, eu gosto de ter. Comprei outra maionese. Arisco. Né? Já falei pra vocês na compra que teve aí. No último vídeo de compras. Que eu gosto muito dessa aqui, gente. Tem pessoas que não gostam. Que acham forte. Mas eu acho muito boa mesmo. Nossa, uma delícia. Eu comprei quatro miojos, gente. Só que dois... Foi quatro não, gente. Foi cinco, né? Um a minha irmã comeu ontem. E dois eu fiz na janta. Então, sobrou dois. A minha irmã ficou aqui, gente. Até mais ou menos umas seis. Seis e pouquinha da noite. Depois ela foi embora. Aqui, gente, tem cinco latas de milho. Eu peguei dessa marca aqui, ó. Fugine. Pra mim ver se é bom. Porque tava na promoção também. E eu não vi também lá na hora, gente. Porque aqui, ó. Não tem adição de sal. Eu não gosto de milho que não tem sal. Eu acho que um gosto fica... Não fica muito bom. Aí, quando eu vou cozinhar, gente... Aí eu vou e coloco um pouquinho de sal a mais. Porque quando eu compro e tem sal, aí eu já uso bem menos sal, né? Aqui, ó. Eu comprei dois macarrões espaguete. Aqui, ó. Espaguete um nove. E Fidelinho, dez. Eu não gosto... É assim, pedi licença. Eu não gosto de ficar sem espaguete, não, gente. Sempre tô fazendo macarronada. Essas coisas assim. E tem mais macarrão ali também, né? No armário. Eu comprei dois Sazon. Da Kitano. Ele é mais barato que o próprio Sazon, né? E eu acho que é a mesma coisa. Então, peguei dois Sazon. Aqui é o Nescau. De vez em quando eu vou intercalando Nescau com Todd. Mas eu gosto é de Nescau. E demora pra acabar? Aqui, gente, ó. Tem três massa tomate. Massa não, né? Extrato de tomate. Essa marca aqui, gente, ó. Bonari. Eu acho que fala isso mesmo. Bonari. Ela era mais consistente. Mas aqui, ó. Tá bem... Sei lá. Bem molenga. Não tá consistente mais, não. Então, depois eu vou ver se eu acho marca mais consistente, né? Aqui, gente, ó. Eu comprei um molho barbecue, né? Porque eu gosto de colocar, assim, quando eu faço costelinha, quando a gente faz um lanche, alguma coisa assim. É muito gostoso, né? Em carne. Aquela... Aqueles nuggets também é muito gostoso comer com molho barbecue. Eu acho que fala é barbecue mesmo, gente. Aqui, ó. Comprei esse macarrão aqui picado. É da própria marca mesmo, lá do supermercado. ABC. Esse macarrãozinho picado aqui. Aqui, gente, eu comprei três lanchinhos. Na verdade, era quatro. É... O Alisson, mas a Yasmin já comeu ontem um. Então, ficou três aqui. Então, gente, ó. Essa aqui é o seco mesmo, né? Então, eu já vou arrumar aqui pra vocês verem os gelados e as verduras. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora os gelados, tá? Aqui, ó. Em cima, tem a coxinha da asa, né? Aqui, ó. A coxinha da asa. Embaixo, tem dois pacotes de filézinho de frango. Eles estão meio descongelados, porque eu descongelei a geladeira pra me limpar. Inclusive, depois desse vídeo das compras, eu vou... Tô gravando pra vocês também, tá? Então, vai ser tipo dois vídeos em um. Então, aqui, ó. Coxinha da asa. E dois pacotes de filézinho. Cada pacote aqui tem um quilo. E aqui, gente, ó. Foi carne moída. Aqui tem, ó. Vinte e um reais e quarenta e dois centavos de carne moída. Aqui, eu tenho dez reais e dezoito centavos de mussarela. Aqui, eu tenho duas bandejinhas, gente, de apresuntado. Essa aqui, ó. Tem quatro e cinquenta e oito. E essa aqui tem quatro e vinte e dois. De apresuntado. Eu comprei esse iogurte aqui, ó. Pra Yasmin, ela já comeu a balinha. Mas aí, sobrou o iogurte, que não abriu, né? Iogurte chamito desse. Aqui tem oito todinhos, gente. Desse aqui, ó. Tava oitenta... Eu acho que tava oitenta centavos cada um. Então, eu comprei, né? Pra ela. Ela gosta. A gente também gosta. Aqui, gente, esse pote aqui de iogurte. A gente gosta, gente, também desse iogurte. E também eu vou e pego, coloco um pouquinho no copinho. Pra ela, ela vai e toma, né? Que tem uns pedacinhos de morango também. Aqui, ó. Tem três bandejas de iogurte. Comprei mais. Pra durar mais tempo, né? Pra não ficar saindo, comprando todo o tempo. Então, tem três bandejas aqui, ó. Da Noni. Então, foi essas partes aqui, ó. Do gelado, né? E agora aqui, gente, ó. Tem um mamão. Comprei esse mamão aqui, ó. Que lindo. Enorme, né? Eu amo mamão. Aqui, gente, a banana que eu já tirei do plástico. Aqui tá um calor que vocês não crêem. Então, pra ela não manchar, não ficar preta, escura. Aí, eu já tirei do plástico. Coloquei aqui em cima pra ela ventilar. Porque se eu deixar no plástico com esse calor, ela escurece, né? Aí, fica ruim. Tipo, cozinha banana no calor, né? Então, olha que linda, gente. Comprei essas bananas aqui. E lá, gente, é pesado no caixa, tá? Então, é raro ter alguma coisa assim com valor mesmo. E aqui, gente, ó. É maçã. Comprei esse saquinho aqui de maçã. Eu comprei pouca fruta, gente. Não comprei, assim, verdura. Porque eu vou deixar pra mim ir no domingo. Não, eu acho que tá tendo aqui na minha cidade. Na minha cidade não, né? Na cidade vizinha, gente, é no sábado. No sábado, feira, né? Então, eu vou deixar pra mim comprar verdura e mais fruta na feira. Então, se eu for lá no sábado, na feira, eu vou gravar pra vocês, tá? Então, eu só comprei aqui pra manter até chegar no sábado mesmo. Porque eu tô querendo lá na feira. Lá é mais barato. E as coisas lá costumam vir muito da roça, né? Vem as verduras da roça. E é mais baratinho também. Que é maçã, né? Comprei duas mangas. Gente, manga, ela tava muito cara. Manga tava quase 10 reais o quilo. Então, eu só comprei duas mangas. Então, essa aqui foi, né? As frutas que eu comprei. Os gelados. Comprei pouca carne. Que depois eu vou ir mantendo, né? Essas compras aqui foi só mesmo pra repor. Porque tem mais coisas aqui, né? Tem arroz. Tem feijão. Tem óleo. Tem farinha. Tem essas coisas ainda, né? Então, é mais pra repor o que não tinha. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui, ó. Comprei cebola também. Esse pacotinho aqui de cebola. E também comprei batata. Aqui, ó. Essa veio até estragada, ó. E também, gente, que eu já utilizei ontem, né? Molho de alho. Aqui, ó. Comprei duas giletes. Comprei dois sacos de lixo. 50 litros. Esse aqui, ele é mais fraquinho do que os outros. Mas é só não colocar peso, né? Muito peso. Porque saco de lixo também careceu muito, né, gente? Ficou muito caro. Comprei bucha também de tomar banho. Comprei três. Essas aqui duram mais, né? E ficar sem bucha pra tomar banho não dá, não, né, gente? Tem que arrancar os corinhos do corpo. Aqui, ó. Comprei também um shampoo pra Yasmin. Comprei desse aqui, ó. Bebelove. Vou experimentar desse aqui, gente. Pra mim ver se vai dar certo no cabelo dela. O cheirinho dele até que é gostoso. Maravilhoso o cheirinho dele, gente. E também comprei esse creme aqui de pentear. Ele tá falando aqui que é pra cabelo cacheado, né? Meus cachinhos. Então, eu vou experimentar isso aqui no cabelo dela. Esse aqui eu não senti o cheiro dela ainda não. Deixa eu ver. É, parece que o cheirinho é gostoso. É, o cheiro dele é suave, gente. Não tem aquele cheiro forte, forte, não. É um cheirinho suave. Eu vou experimentar ainda. E ele é da Embeleze, né? E produtos da Embeleze costumam ser muito bons também. Então, eu vou experimentar pra ver se vai dar certo no cabelo dela. O cabelo dela tem uns cachinhos. E é fininho, gente. O cabelo dela embaraça à toa. Gente, comprei que boa. Água sanitária. Comprei esse vidro aqui de dois litros. Porque aí eu jogo no vaso, jogo no chão. Passo até pano também com ele. Porque época de pernilongo, água sanitária é muito boa pra passar na casa. Porque aí espanta um pouquinho os pernilongos. Vocês fazem isso, gente? Depois vocês experimentam. Passar água sanitária na casa, com pano e tal. Além de desinfectar, vai ajudar um pouquinho também com os pernilongos, né? Comprei também, gente, esse negócio aqui, ó, pra pernilongo. Ele tava nove e pouquinho. Já vem com o aparelho e o liquidozinho. Aquelas cobrinhas que a gente põe em fogo, sai fumaça. Ela é muito ruim. O cheiro é muito forte. Agora, esses aqui é mais suave. Eu coloco lá no outro quarto, que não dorme ninguém. Aí vale pros quartos tudo, né? E mesmo assim, esses pernilongos atentam a gente. Você blusa, eles arrancam até pedaços no corpo da gente. E comprei também, gente, esse sabão em pó aqui, ó. Eu ia pegar o ticsã em pé. Só que esse homem aqui, ó, ele tava dezoito reais e o mais pequeno, que é mais ou menos assim, ó, ele tava quinze e pouquinho. Quase dezesseis reais. Então, eu achei que compensava eu levar esse aqui, né, por dezoito reais do que levar o outro, né? Agora, só se for engana bobo, né? Se eles falar que é aumentado mesmo, e colocar o mesmo tanto que vem na outra caixeta, né? Mas, foram isso aqui, gente, de produto de limpeza. Aqui, gente, ó, tá amassado o papelzinho, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Hipermercado ABC, né? Foi na data de ontem, ó, dia 29 do nove. Esse horário aqui que eu já tinha acabado de passar a compra, né? Que foi três e trinta e quatro da tarde. Mas, como a gente veio de ônibus, e por causa do horário de ônibus que foi mudado, né? Por causa do vírus. Então, a gente chegou muito tarde aqui. Eu fiquei cansada, fui fazer janta, igual eu falei pra vocês, né? Então, aqui, ó, foi na data de ontem mesmo, tá? Supermercado ABC. Agora, eu vou mostrar o preço pra vocês aqui, ó. É porque o papelzinho amassou, sabe? Mas, olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Deixa eu desamassar aqui. Olha aqui, ó. Foi trezentos e trinta reais e sessenta e nove centavos. Meus amores, foi isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô aqui no quarto da Yasmin, porque eu vou ajeitar umas coisinhas no quarto dela aqui também, né? E foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa compra. De só, de praticamente reposição, né? Repor o que tava faltando. Mas, assim, falta pra comprar mais umas coisinhas, mais pra frente, nos outros dias. Eu vou e reponho depois, a gente compra, né? Aí, se der o gráfico pra vocês. Aí, como eu falei, gente, que eu tô querendo ir na feira, no sábado, mas eu tenho que olhar direitinho, né? Que dia que tá tendo a feira mesmo, se é no sábado, qual é o horário que tá tendo, se é de manhã mesmo, se é à tarde. Eu não sei, porque mudou muita coisa aqui, né? Como, assim, em todas as cidades, mudou muita coisa, né, gente? Então, é isso, tá, meus amores? Muito obrigada por me assistir, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo!